Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, com a continuação do Five Nights at Freddy's E hoje galera, estamos aqui na creche Superstar Daycare E era aqui que eu tinha que continuar, meus queridos Portinha da creche, ó que beleza Pensa numa creche, galera Criançada chega aqui e já vê esses monstros aqui, ó Fica como? Tudo assustado, né? Gregory, eu não posso alcançar você Procura um distintivo de segurança Na mesa de segurança da creche E me deixa entrar Ah, então o Freddy não consegue entrar aqui Mas eu preciso pegar um distintivo Pra ele Dá umas travadinhas, né? Dá, né? E aí ele vai poder entrar aqui comigo, né? É isso Isso aqui é uma creche, mas na verdade parece mais um Um playground, né? Um parque de diversões de crianças Aqui não dá pra entrar não, né? Escorregue aqui para ter diversão Beleza, cara Mano, olha que bonito que é isso aqui, pessoal Vou descer, cara Parece bom Deslizar Ó a piscina de bolinha Eu sempre sonhei com isso, cara Ó que massa, galera É divertido isso aqui, hein, cara Vamos pra frente Cutscene Quem que é isso aqui? Mais um animatronic? É o Sol Não, ele tá aqui Meu Deus, esse bicho vai me caçar Certeza Vai ser tipo uma cobra no meio dessas bolinhas aqui Dá pra eu ir por outro lugar? Dá pra voltar? Não dá pra voltar, galera Vou agachadinho, ó Ninguém me vê Ninguém me vê Eu tô aqui camuflado No meio das bolinhas Olá, novo amigo Você está acordado até tarde É uma festa do pijama? Onde estão os seus amigos? Ele é o Sol Nós podemos pintar com os dedos Contar histórias Beber fiz e faz Até nossas cabeças explodirem Uma regra apenas Mantenha as luzes acesas Acesas Ó a dancinha dele, galera Ei, ei Já está se divertindo? O que ele fez? Eu não posso Ué, eu não posso sair? Se eu sair daqui Ele vem O que aparece aqui, ó? Distração Não, não Olha a bagunça Qual era a parte de baixo? Onde está a parte de cima? Limpa Eu vou te ajudar, cara Essa aqui primeiro, ó Depois essa E depois aquela ali, ó Tex, você podia ter literalmente fugido ao invés de ajudar ele Ah, eu tenho que aproveitar esse tempo Calma, 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 calma Pera Posso Tá bugado, cara Deixa eu sair, ó Vou ficar assim Cria distração pra ele E sai fora Vambora Agora ele vai ficar montando o negócio E eu tenho como sair, né? Será que ele vai vir me procurar depois? É tipo um esconde-esconde, ó Ó, tem ali, galera Dá pra salvar, ó Vou salvar que eu não sou bobo nem nada, né? Quisque Calma, calma Essa área é proibida, ele está falando Vai ter problemas Não, eu só estou salvando o jogo aqui, ó Nada demais Ele sabe que eu estou aqui Olha aqui, ó Distintivo de segurança É isso, né? Como é que faz? Ah, estou tirando ele aqui, ó Ele está vindo aqui, ó Eu estou dibrando ele Ele vem para um lado, eu vou para o outro Eu não quero nem saber Ué, o que aconteceu? Não, por que você fez isso? Luzes acesas Foi eu que apaguei as luzes? Eu só peguei o ursinho lá Que era o distintivo, né? Meu, ele está muito furioso, galera Ele é o sol Ele não pode ficar sem a luz Porém Menino levado Menino levado Não Ele virou a lua Ele era o sol Ele virou a lua agora Passou a hora de dormir Você deve ser castigado Boa noite Boa noite para você também, cara O que eu tenho que fazer agora? Gregory, eu não sei o que você fez Mas as luzes da creche se apagaram Você precisa encontrar os geradores de emergência Eles estão nas estruturas de diversão Eu não vou sair sem uma lanterna Está escuro demais Tem lanterna aqui? Tem walkie talkie? Tem um bonezinho da segurança, ó Coletar Ah, é a lanterna aqui, ó Fechar o cartão de instruções Como que é? Ah, aqui, ó Pressione E para recarregar Como que é? Recarregar a lanterna? Ele falou? Ah, ele recarrega Porque a lanterna tem uma Tem uma bateria verde ali do lado, ó, galera Tá Crianças levadas devem ser castigadas Nossa, olha ele, galera Tá bem louco atrás de mim Vou embora O que é isso aqui? Não dá para interagir, não Eu vou é vazar daqui, meu Nossa, mas... Mas ele é rapidinho Ó, a bateria acaba rápido, galera Olha lá, ó Já foi um tantinho bom, hein Como é que eu faço aqui? A piscina de bolinha, ó Se eu pudesse voltar, hein Seria perfeito Se eu pudesse voltar, seria perfeito Cara, ele está por aqui, ó Corre, corre, corre Eu estou vendo ele Meu Deus Ele está muito perto Ó, tem um negócio ali, ó Tem um negocinho ali, ó Uma luzinha Calma, meu queridão Calma Crianças devem ser castigadas Será que ele arruma? Ainda? Limpeza, limpeza, ele fala Opa, apareceu mais um distração aqui, ó Mas isso aqui, galera É tipo um labirinto, ó E tipo assim Eu sei que tem a bateria Mas eu não posso ficar sem a lanterna Sem usar ela Senão vai dar ruim, cara Ó, tem um negócio ali, galera, ó Acho que ali é a... Ele me viu? Aqui, ó Eu achei o gerador Fechou, galera 1 barra 5 São 5 geradores? Eu estou meio perdido, galera Não vou mentir para vocês, não, ó Tem um cabo aqui, ó Ah, dá para... Ah, dá para subir Dá para subir Boa Estou na parte de cima agora, ó O bom é que eu não sei se aquele bicho Passa nesses túneis ou não, né Ó, que massa Nossa, olha isso aqui, galera São milhões de caminhos isso aqui, ó Eu não sei de onde que eu vim Para onde eu vou Como é o meu nome Só quero correr do sol Quer dizer, da lua A bateria já está na metade Eu vou lá carregar Senão vai dar muito ruim para mim Era ali, não era? Onde que era a bateria? Meu Deus, cara Eu estou com muito medo Tem um fio, galera Que eu acho que eu tenho que seguir esse fio Para chegar no gerador, né? Cria distração Parece eu quando estou com preguiça de limpar a casa Era por aqui, ó Era ali, ó Ali, 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 ali Recarrega a bateria rapidinho Se eu salvar Ele fica com Ah, está com um erro Não dá para salvar Recarrega Recarrega a lanterna, né? E cria distrações Aqui, ó E vai Ó, aqui, ó Fio Tem um fio Tem que subir Subir Aquele fio ali, ó Mano, esse bicho é assustador demais, cara Ele fica falando assim Com essa voz A minha sabora ainda, né? Ah, eu não vou descer, né? Eu não queria descer Eu quero ficar aqui em cima Porque eu vi um cabo Que trazia para cá Meu, mas eu tenho que achar cinco geradores Ó, ou Achei um cabo aqui, ó Achei um cabo Gerador dois Fechou GG Ó, aqui Tem outro fio aqui, hein? Vai para lá, ó Ó, o cabo aqui, ó Ele desce E vem Ah, aqui é um gerador ali, ó Como que eu desço ali? Não Ele está ali Corre, cara Corre, mano Cria distração para ele Ele tem que ter coisa para trabalhar, ó Para cá tem mais coisa? Cria aqui também Distração Ela não vai, né? Tem uma luz vermelha lá em cima, ó, pessoal E eu não consigo correr mais Eu não consigo correr mais Bateria está de boa ainda Aqui, ó, pessoal Achei outro gerador, ó A voz dele está muito perto de mim Ai, aqui não vai, cara Se eu ficar preso aqui Vai dar muito ruim para mim, meu Cara, eu não sei onde que eu estou Parece que a voz dele está muito perto Cria distração para ele Galera, desculpa aí o... Sustos, né? Olha ele lá Ele foi arrumar o brinquedinho, ó Aí eu faço aqui, ó Vou criar a distração para ele Deixa ele trabalhando aí E eu estou indo para cá, ó Eu achei que era a luz de um gerador E era a luz dele Vou lá pegar minha bateria Que eu ganho mais Galera, eu consegui três geradores Só que são cinco E o bicho, ele é insano Meu Deus, Lua Você realmente odeia limpar a bagunça, né? Ó, aqui é um outro lugar, parece, né? Eu não sei se vai ter E tem aqui Mas eu vou olhar também Porque lá onde eu estava Parece que eu procurei por tudo Eu não achei nada Nossa, eu voltei nas piscinas de bolinha tudo Eu acho que aqui onde eu estou Não tem nada a ver, né? Porque ele fala Nas estruturas de diversão Mas, cara, eu estou comendo para você Que eu estou indo na direção dele Ai, 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 ai Tem cabo aqui, ó Consegui mais um Eu tenho quatro já, pessoal Só que são cinco, né? Vocês sabem, né? Se eu achar mais um cabo aqui Ali, ó O gerador que faltava Pera aí Como é que faz para ir ali? Não vai Ah, meu Deus Estou perdido, eu estou preso Esse aqui, ó Ah, não, já foi Ele já tinha ido Eu preciso sabe o quê? Arrumar coisa aqui para ele, ó Meu Deus Vai lá, vai lá, vai Deixa ele lá Eu dei serviço para ele Dá bastante serviço para ele, ó Deixa ele trabalhar até amanhã Ele está perto Tá, vamos voltar para cá, ó Porque eu acho que eu tinha visto um ali Que eu não tinha clicado, hein Ó, o fio aqui, ó Ah, mas esse já foi Ele está aqui Calma, vamos tentar subir nessa estrutura aqui, ó Bateria, bateria Eu preciso de bateria Pega a bateria Aí eu vou quebrar as estruturas Fazer as baguncinhas para ele ali Não! Corre, cara Eu estou sem sprint Meu Deus Ó, se tivesse como eu marcar no mapa onde eu já fui Se tivesse um mapa Eu saberia Para não ficar repetindo os mesmos lugares Mas não tem, galera Eu fico andando Parece que eu estou andando em círculos Estou umas três horas procurando aqui isso aqui já Ó Já foi Vocês viram? Eu acho o gerador Aí já foi Esse aqui que falta, mano Esse aqui eu estou falando para você Que é aquele ali, ó Que falta Como é que vai ali? Eu estou muito perdido aqui, pessoal Calma Ele está perto Olha o barulho Tem um lugarzinho ali Que é um labirinto Muito daqueles Ninguém me viu Ah, não era esse, bicho Calma, pessoal É um labirinto insano esse aqui E a bateria está acabando Para ajudar Só que eu não quero voltar lá Porque eu vou perder esse lugar É aqui, ó Ali é o negócio, ó Como que vai ali, ó Precisa ser ali Naquele buraquinho Se eu for ali Vai ser GG, ó Vocês estão vendo, né, pessoal? Esse aqui é o Nazul Eu tenho que vir por ele, então Galera, eu vou ficar sem energia Se desce para escalar aqui, ó Não dá, né? Pega a bateria Como era que ele não me veja Como era que ele não me veja Carrega, cara A lanterna, meu Boa noite Ele falou Tá, pera, pera, pera Ele está ali, ó Ele está ali Ele está ali Ele está meio preocupado com o negócio Vou fazer o seguinte, galera Vou criar várias distrações Beleza? Aí eu vou tentar achar aquela lá Aí eu já volto com vocês Espera aí Galera, nem acredito Galera, nem acredito que eu consegui Eu caí daqui, ó Eu vim aqui de cima Caí Onde que eu estou? Na frente do quinto Missão atualizada O que você faz? O que você faz a luz? Encontre Fred Fora da creche Cadê o outro lá? O sol Quer dizer, a lua? Ai, tudo voltou ao normal, galera Demorei um tempo Para conseguir os geradores Eles ficam muito escondidinhos, cara É um labirinto daqueles Pera aí Salvo o jogo já Para a gente ter certeza Que nenhum Se eu morrer Eu não preciso passar por tudo isso de volta, né? Seria muito triste Se isso acontecesse Né? Posso deixar ela apagada agora Eu tinha pego um negócio aqui, certo? Agora eu tenho que encontrar, então, o Fred Cadê o Fred? É uma missão, ó Encontre o Fred Ah, fora da creche Então vamos ter que sair da creche, né? Que era... Por onde que era mesmo? Por aqui não dá para sair Tem que ser pelo lugar que eu entrei Acho que vamos lá pela piscina de bolinha, né? Aí talvez eu tento subir aquele tubo Deixa eu ver se vai dar certo Era aqui ou não? Tipo, era por aqui, ó Ah, não, mas... Eu não vou conseguir subir esse tubo, né? Às vezes é um lugar bem óbvio Eu estou indo para um lugar mais difícil, né? Tentar sair da creche Ó, tem umas escadas ali, ó, pessoal Mas o problema é esse, né? Eu não tenho acesso Ah, será que essa porta aqui não vai abrir? Será? Deixa eu ver se essa porta aqui não vai abrir Aqui, ó Encrenqueiro, encrenqueiro Você está banido da creche O sol me pegou Ah, ele me jogou para fora Calma, calma, calma Só funcionários A Chica está falando Não! Meu Deus! Está todo mundo me perseguindo, galera Não, 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 não Dá para correr, dá para correr Ela errou o golpe Ninguém me acha Ninguém me acha, eu sou um lixo Não, não dá, não dá Ai, galera Estou escondido aqui Quem quer doce? Ela está falando Eu que não quero, Chica Obrigado Galera A lata de lixo É o lugar mais seguro Que eu posso terminar esse vídeo Ai, meu coração Vou ficando por aqui No vídeo de hoje, galera Five Nights at Freddy's A Roxy está me procurando A Roxane Roxane, né? Espero que tenham gostado do vídeo Pessoal, se gostaram Já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Eu vou sair Eu vou sair para dar tchau Coloca nos comentários aí, galera O que vocês estão achando Da gameplay, beleza? Se vocês também tiverem Quais que dicas Para me dar Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Não tem saída, cara Errou Fui